Dia tranquilo em Juara. Aparentemente, como vocês veem, o dia parece assim um tanto quanto bem sossegado. Isto aqui na área central da cidade. No entanto, no setor de chácaras aqui de Juara, mais precisamente na linha Barbosa, um pricopó chamou a atenção da polícia. A polícia militar da cidade de Juara recebeu uma denúncia de que um jovem estaria proibindo a sua companheira, também uma adolescente, de não sair da residência. Vai vendo. Dois adolescentes. Eles estão vivendo maritalmente na residência deste jovem marido. Esta adolescente, segundo informações, estaria grávida. Mas o seu companheiro, também um adolescente, estaria a proibindo de sair de casa de qualquer maneira. Ela era proibida por ele de deixar a propriedade. Ocorre, no entanto, que a jovem, estando grávida, precisaria de atendimentos médicos, acompanhamento da gestação. E o adolescente dizia, não, 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 você não vai sair, não vai sair. A proibição até a denúncia chegar até a polícia militar. Policiais militares se deslocaram até a referida chácara e acionaram ao conselho tutelar para tomar em pé de toda a situação. O caso foi encaminhado para a delegacia e será assistido pelo conselho tutelar aqui da cidade de Juara. Portanto, dois jovens, adolescentes, que uniram-se em um relacionamento amoroso e agora já está dando pano para manga. Inclusive, o caso parando na polícia. Com imagens de Lucas Pizzolio, o velho Júnior, para Amplitude TV.